Eu Amava De lua e flor Eu sonhava Como a feia na vitrine Como carta Que se assina Em vão Eu amava Como um sonhador Sem saber porquê E amava ter Coração A certeza Ventilada de poesia De que o dia Não amanhece, não Eu amava Como um pescador Que se encanta Mais com a rede Que com o mar Eu amava Como jamais poderia Se soubesse Como te contar Como algum cantor De qualquer clichê De cabaré De lua e flor Eu sonhava Eu sonhava Como a feia na vitrine Como carta Que se assina em vão Eu amava Como um sonhador Sem saber porquê E amava Que amava E amava Mas com a rede Que com o mar Eu amava Como jamais poderia Se soubesse Como te contar Como te contar Minha alma de sonhar Anda perdida Meus olhos andam cegos De te ver Não é sequer A razão do meu viver Pois que tu és Já toda a minha vida Não vejo nada assim Enlouquecida Passo no mundo Meu amor A ler O misterioso Livro do teu ser A mesma história Tantas vezes lida Todo no mundo É frágil Com tudo e massa Quando me diz Em risco Toda a graça Duma boca divina Fala em mim E olha os postos em ti Digo de rastros Podem voar Mundo morre astros Que tu és como Deus Princípio e fim Podem voar Mundo morre astros Que tu és como Deus Princípio e fim Minha alma de sonhar Anda perdida Meus olhos andam cegos De te ver Não é sequer A razão do meu viver Pois que tu és Já toda a minha vida Não vejo nada assim Enlouquecida Passo no mundo Meu amor A ler No misterioso Livro do teu ser A mesma história Tantas vezes lida Tudo no mundo É frágil Tudo passa Quando me diz Em risco Toda a graça Duma boca divina Fala em mim E olha os postos em ti Digo de rastros Podem voar Mundo morre astros Que tu és como Deus Princípio e fim Podem voar Mundo morre astros Que tu és como Deus Princípio e fim Ah, podem voar Mundo morre astros Que tu és como Deus Princípio e fim Eu já te falei de tudo Mas todo o dia é pouco Que tu és como Deus 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 Conjeito do amor Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tem a presa Quando quer Não tem hora De chegar Não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Quer viver pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade A saudade vem Quando ver Quando ver Não tem volta Mesmo quando Eu quis morrer De cima e de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Se não sou mais um A negar A gente não pode impedir A gente não pode impedir Se a vida Cançou de ensinar Sei que o amor Nos dá Asa Mas volta pra casa Abriu minha visão Cheio do amor Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Vem na presa Quando quer Não tem hora De chegar Não vai embora Se não é questão de aceitar Sim Não sou mais um A negar A gente não pode impedir Se a vida Cançou de ensinar Sei que o amor Nos dá Asa Mas volta pra casa Se não é questão de aceitar Sim Não há nada Que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida Cançou de ensinar Sei que o amor Nos dá Asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Faz Diz que desse jeito só você sabe fazer Olhos nos olhos, tanta vida pra viver Charminho doce, pedacinho de você Diz a frase certa, só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama a gente finge e não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez É, quando se ama a gente finge e não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim Melhor assim, bom pra você Melhor pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez, amanhã talvez, só mais uma vez, o amor que a gente fez Só mais uma vez, amanhã talvez, só mais uma vez, o amor que a gente fez Águia bonita que voa no espaço aqui da terra Vejo passar riscando azul, dourado traço, linha ascendente no ar Eu sou um índio, e aqui do asfalto, olho no alto Caminhos seus, meus pensamentos, sempre te encontram voando perto de Deus Rápido como um ranho, repentino como um trovão Veloz como a águia dourada na imensidão Mostra esse povo civilizado, que todo índio sabe viver Com a natureza, sempre a seu lado, e olhando o céu pode ver Que o vento sopra, e a chuva cai, as nuvens passam, e você vai Asas abertas, força e coragem, vão nesse rumo de paz Rápido como um raio, repentino como um trovão Veloz como um águia dourada na imensidão Natureza que reclama Flores, folhas, verde e vida Rios, mares se derramam Pela terra tão ferida Ventos pedem, choram e chamam Águia me mostra No meu caminho Como se pousa Longe do espinho Como se luta Por esse mundo Como se salva esse ninho Rápido como um raio Repentino como um trovão Veloz como a águia dourada na imensidão Rápido como um raio Repentino como um trovão Veloz como a águia dourada na imensidão Rápido como um raio Repentino como um trovão Veloz como a águia dourada na imensidão Proceditude como um trovão Rápido como um raio Repentino como um trovão Eu entendo a noite como um oceano Que banha de sombras o mundo de sol Aurora que luta por uma revolta E cores vibrantes e ar soberano Um olho que mira num carro engano Durante um instante que vou contemplar Além do da lei onde quero chegar Caindo a noite me lanço no mundo Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar É na beira do mar Olha por dentro das águas há quadros e sonhos E coisas que sonham o mundo dos vivos Há peixes milagrosos, insetos nocivos Paisagens abertas, desertos medonhos Pego as cansativas, caminhos tristonhos Que fazem o homem se desencanar Há peixes que lutam para se salvar Daqueles que caçam no mar revoltoso E outros se devolam com o gênio assombroso As vidas que caem na beira do mar É na beira do mar Domingos Domingos Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar É na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando Prossigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembaraço Invoco as águas a vir inundando Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento já podem lavar No peixe de asas eu quero voar Saindo o oceano e descoluída Cantar um galope fechando a ferida Que só cicatriza na beira do mar É na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Iê, 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 iê Na beira do mar É na beira do mar A CIDADE NO BRASIL 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 E muito mais se amar como dois animais Foi mistério e segredo E muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais Eu olhava vagabundo de cachorro vadio Olhava a pintada e ela estava no cio E é um cano vagabundo de uma poça pintada Se amando na praça como os animais Uma moça bonita de olhar carteado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Uma moça bonita de olhar carteado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais Foi mistério e segredo E muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais Eu olhava vagabundo de cachorro vadio Olhava a pintada e ela estava no cio E era um cão vagabundo de uma onça pintada Se amando na praça como os animais Se amando na praça como os animais No carnaval No carnaval Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você sério Bramas do sucesso no meu particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você sério Bramas do sucesso no meu particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Um ser maravilhoso 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 Um seriotopado Um ser maravilhoso Liga, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Oh, linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Oh, vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Oh, linda, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo O meu sonho, diga quem é você Sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher Sou a mesa e as cadeiras desse cabaré Sou o seu amor profundo Sou a febre que lhe queima Mas você não deixa Sou a sua voz que grita Mas você não aceita o ouvido que lhe escuta Quando as vozes se ocultam Nos bares Sou o seu antigo Sou o que não tem tempo O que sempre esteve vivo Mas nem sempre atento O que nunca lhe fez falta O que nunca lhe atormenta O que nunca lhe faz falta O que nunca lhe faz falta O que nunca lhe faz falta Mas não esquece o que lhe fazem Nos bares Na lama Nos lares Na cama Sou o novo, sou o antigo Sou o que não tem tempo O que sempre esteve vivo Sou o certo, sou o errado Sou o que divide O que não tem duas partes Na verdade existe E não esquece o que lhe fazem Nos bares Na lama Nos lares Na cama Na cama Na cama Na cama Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos Todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se põe Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se põe Sonhos que vamos ter Como todo dia Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Este ano Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos Todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se põe Marcas do que se põe Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se põe Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se põe Marcas do que se põe Marcas do que se põe Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Novo em cada amanhecer Marcas do que se põe Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se põe 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 E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Me entorpe a cama que eu durmo, só dá você Só dá você, só dá você Meia noite no meu quarto, ela vai surgir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina, veneno 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 Amém. No Wombard do Cry No Wombard do Cry No Wombard do Cry No Wombard do Cry Tem que eu me lembro T'á gente sentado ali Na grama do aterro Sobre o sol Observando espócrita Disfarçados Rondando ao redor Amigos presos Amigos subindo assim Pra nunca mais Faz recordações Retratos do mal em si Melhor a deixar a paz Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Vem que eu me lembro Da gente sentado aqui Na gramada do aterro Sobre o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quentar o frio Quentar o frio Quentar o pão E comer com você Os pés De manhã Pisar o chão Eu sei A barra de viver Mas Se Deus quiser A barra de viver A barra de viver A barra de viver Eu sei E mamã das Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais, não chore assim Não, não chore mais A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero uma chave pra quebrar o gelo Quero aguardar o sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O todo tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio A trajetória escapa ao risco As nuvens queimam o céu, o nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O todo tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio De onde eu vi algum vazio Estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O todo tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio E onde eu vi algum vazio E onde eu vi algum vazio E onde eu vi algum vazio Voar, voar, subir, subir Ir por onde for, descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás, asas de ilusão E um sonho audaz, feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amarco o fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe jazz Som sobre som Bem mais, bem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar Pedir, não mais o que permitir Jogos de azar Fauno lunar Sombras no porão E um show vulgar Todo verão Todo verão Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer forma Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom Aonde fora mais Ir até que um dia chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Passa o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer forma Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom há um licor a mais Ir até que um dia chegue enfim Em que o sol derreta Assalto o coração Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mudo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mudo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer E eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Falta pra você Tudo azul Todo mundo No Brasil Sol de norte a sul Tudo bem Tudo bem Tudo sem meu bem Tudo sem Força e direção Nós somos muitos Não somos fracos Somos sozinhos nessa multidão Nós somos só um coração Sangrando pelo sonho de viver Tudo azul Todo mundo Todo mundo No Brasil Sol de norte a sul Tudo bem Tudo bem Tudo sem meu bem Tudo sem Força e direção Nós somos muitos Não somos fracos Não somos fracos Somos sozinhos nessa multidão Nós somos só um coração Sangrando pelo sonho de viver Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou flacelado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Tudo azul Tudo azul Todo mundo No Brasil No Brasil Sol de norte a sul Tudo bem Tudo sem meu bem Tudo sem Força e direção Nós somos muitos Nós somos muitos Não somos fracos Somos sozinhos nessa multidão Nós somos só um coração Sangrando pelo sonho de viver Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou flacelado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Eu nunca fui o rei do baianão Nem sei fazer chover no sertão Sou flacelado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Mexa todoения Um dos Vamos nessa multidão O que é para o ними? Com licença Esse inst yarاء centro A 터 apple Esse instigado Esse instigado É um dos Me Ou Es Vas Você Me Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir E me ala Pra outro lugar, baby E me ala Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Comigo outro lugar Qualquer Guaporé Qualquer outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só Meu corpo nujo Vosso corpo nuco Vamos fugir Céu azul 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 Pra onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Céu azul 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 Onde haja só Marajó Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Pobre Malazão Pobre wasso Céu azul Vamos fugir Ir em Alá Outro lugar, baby Ir em Alá